O que é o José Joaquim? O senhor José, está neste momento onde? Na Alemanha. Encontro-me na zona de Manaime, na Alemanha, no norte da Alemanha. Muito bem. Vamos começar pelo início para que possamos conhecer um pouco melhor o senhor José e também aquilo que o traz a conversar connosco. É natural de onde em Portugal? Eu sou natural de Vila Nova de Amalicão. Sou minhoto. É minhoto. Que maravilha. Senhor José, e a determinada altura viaja para o estrangeiro e migra como tantos outros, não é? Exatamente. Emigrei em 2000 para aqui, para a Alemanha. Sim. Porque tinha cá uma filha e um genro e por intermédio deles eu vim para cá. Muito bem, muito bem. Gosta de estar na Alemanha, senhor José? Graças a Deus, Alexandre. Acho que a Alemanha me deu aquilo que em Portugal não era capaz de mudar, não é? Mais estabilidade, não é? Exatamente. Mais estabilidade. Senhor José, mas a determinada altura as coisas correm mal. O que é que aconteceu? Ora bem, correu mal porque é assim, Alexandre. A minha esposa foi vítima de cáncer há sete anos atrás. Sim. Aquilo passou. Disseram que estava tudo normalizado. Acontece que o ano passado voltou novamente. Ah. E então ela teve que ser operada, cortou mais de metade do pulmão. Uhum. E também teve o cáncer da mama, em que correu mais mal, que disseram que era mais fácil, correu muito mais mal. Sim. No mês teve que fazer quatro operações. Não é fácil. Claro. Senhor José, deixe-me perguntar-lhe. Há sete anos atrás teve cáncer onde? Na mama também. Na mama também. Portanto, e sete anos depois voltou a aparecer? Voltou novamente, exatamente. Ok. Há sete anos atrás disseram que estava curada? Digo eu, não sei. Disseram, passados cinco anos, se não voltasse, que não vinha mais. Mas acabou por, passados seis anos e pouco, sete anos, voltar novamente. Claro que sim, porque já lá estava a sequela e as pessoas não ficam imunas ao cancro. Portanto... Exatamente. Sete anos depois reaparecem os cancros, aparece na mama e nos pulmões. Portanto... Apareceu no pulmão, exatamente. Isto foi há quanto tempo, Sr. José? Isto foi este ano em abril, abril, maio. Portanto, em 2019. Sim, exatamente. 2019. Foi operada e como é que ficou a sua esposa? É sim, Alexandre. Ele foi operada ao pulmão, cortou mais de metade do pulmão. Sim, sim. Correu do pulmão, pronto, fez a operação, correu bem. Sim. Disseram que o cancro da mama que era mais fácil, quando as coisas às vezes jogam mais fácil, é quando são as piores, não é? Correu mal. Correu mal. Teve hemorragias, foi operada três vezes por causa do cancro da mama, seguidas, no prazo do mês, fez estas quatro operações. O pulmão e três vezes à mama, porque teve hemorragias, teve certos problemas e foi operada três vezes. Exatamente. E foi operada três vezes e a recuperação, como é que correu? Olha, é sim, Alexandre. Os médicos vão andar ali no impasse, 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 até que chegaram um ponto, a minha filha disse, Sra. Doutor, você diga-me o que é que se está a passar. Certo. E ele disse, olha, a sua mãe não pode fazer quimioterapia, que ela não aguenta a quimioterapia. Ok. Portanto, não tinha o sistema imunitário com defesas suficientes e forte o suficiente para isso, é isso? Exatamente, exatamente. Ele disse que ela estava muito fraca, que não aguentava a quimioterapia. Muito bem. Então, a gente, ouvir uma resposta dessas, entra em pânico, não é? Claro, dói, não é? É. Dói. Isso é quase, como a gente diz, espeta-se uma faca e não sei qual são, não é? Exatamente, exatamente. E então, perante isto, o que é que o Sr. José faz? Alexandre, no meio disto apareceu uma pessoa que eu considero quase um anjo. A nossa amiga Cerqueira, não é? A Cerqueira, que está no Luxemburgo, sim. A minha amiga já dá muito tempo nas minhas emissões nas rádios, no Facebook, e então eu contei-lhe a história e ela disse, nós vamos fazer alguma coisa para Maria. Ela chama Maria, não chama, não chama, diz-lhe a sua esposa, vamos fazer qualquer coisa para Maria. Sim. E então, eu disse, ela acho que chegou a casa, começou a chorar, e os filhos perguntaram o que é que foi, e ela disse, não passa, disse isto assim, assim, oh mãe, não podes fazer nada, não, posso, posso. E telefonou para a Zezinha, telefonou para a doutora Zezinha e disse, doutora, eu precisava de uma consulta para a esposa de um amigo urgente. Certo. Então, a Zezinha disse, oh, eu neste momento não tenho vagas, como é que vai ser, não, eu preciso urgente. E a Zezinha então desmarcou, a doutora Zezinha desmarcou algumas consultas que tinha para atender a minha esposa. Certo. É isto que eu quero agradecer à Zezinha por tudo que ela fez e que continua, não é? E então marcámos, para eu entrar em contato com a Zezinha, eu entrei em contato com a Zezinha. Sim. Marcámos logo, passados dois, três dias, a consulta e eu fui à Suíça. Foi uma urgência, não é? Era uma urgência. Exatamente, exatamente. Quando lá cheguei a Zezinha disse, você já veio um bocadinho tarde, já está num estado mesmo crítico, não é? Pois. Porque a esposa não tinha força, ela já não desmaiava, estava sempre a desmaiar, ela já não tinha, ela disse que já havia praticamente, como a gente diz, e desta para melhor estar comprando. Portanto, o Sr. José isso já sabia, não é? Porque já lhe tinha sido dito por outros médicos. Exatamente. E então, e depois? Oh, Alexandre, e depois encontrei então a doutora Zezinha, uma pessoa que além dos seus conhecimentos de medicina, uma pessoa espetacular. E fez o exame, estive lá três horas a fazer o exame com a doutora Zezinha. Exato. A esposa, estive lá três horas. Certo. Acusou tudo, parece que acusou lá tudo e a Zezinha disse, você além desses problemas também tem um problema, é que você pode vir a ter amnésia porque você tem uma beia que vai diretamente para a cabeça que não está a circular sangue. Pois. Mas eu vou lhe dar aqui os medicamentos, você ao fim de oito dias, você vai sentir aquilo a abrir e como uma flor a abrir, não é? Vai sentir a diferença. Vai sentir a diferença. Exatamente. A esposa começou a fazer os tratamentos e então ao fim de oito dias realmente aquilo, ela diz que sentiu qualquer coisa na cabeça ali a abrir. Certo. E o sangue começou a circular, nunca mais desmaiou, Alexandre, ela recuperou, foi como a quem botou um balde de água numa fogueira, apagou. Ela recuperou muito, quase, não digo 100%, porque as doenças ficam lá sempre, para toda a vida, não é? E depois, num caso destes, não é num mês nem dois que a pessoa vai recuperar, demora muito tempo para que possa restabelecer a saúde, mas o que é certo é que notou diferenças e notou melhoras. Muitas, muitas, Alexandre, porque a esposa disse que já havia a morte praticamente lá no fundo do túnel, já havia, diz ela que já estava mesmo, ela sentia mesmo que não ia aguentar mais nada. Sentia-se sem forças. E como é que está a sua esposa, a Dona Maria? Graças a Deus, agora encontra-se bem, Alexandre. Bem, bem não está, porque isto fica sempre, não é? Mas melhor, está melhor. Agora, agora está totalmente diferente daquilo que estava, é como dar água para o pinho a diferença, não é? Que bom. É como dar água para o pinho. Portanto, ó Sr. José, desculpe interrompê-lo, mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Estava à espera desta mudança, destas melhorias, desta maneira? Alexandre, eu já ouvi o seu programa com a Zezinha. Sim. E eu ouvia, às vezes ele estava assim naquela, não é? Será, não será? Pois, será verdade, será mentira, será vender a banha da cobra, não é? O Alexandre sabe que muitas das vezes a gente ouve tanta coisa que a gente fica ali naquela corda-bamba, não é? Exatamente, fica a desconfiar, é normal, normal. Mas essa amiga a serqueira, ela disse, vai porque vai lhe fazer bem, também se não fizer bem, também não perdes nada. Ora bem, pelo menos não fica a ideia de se eu sabia, não é? Se eu sabia. Eu devia ter feito e não fiz, era isso. Exatamente. Mas então, Sr. José, e para todos que estão a assistir a esta nossa conversa, valeu a pena? Ai, vale a pena. E eu só digo, Alexandre, a todos os seus ouvintes que têm uma audição muito forte do seu programa, eu quero dar os parabéns também ao seu programa. Muito obrigado. E eu quero dizer a todos eles que procurem, quando tiver esses problemas, que procurem as suas curas, porque a Dra. Zezinha é uma profissional no serviço de saúde que deu para ver, deu para ver, quando os médicos não diziam nada, já não davam esperanças nenhumas, não é? E graças a Deus tenho aqui a esposa. Pronto, melhorou 60 ou 70%. Que bom, Sr. José. Tenha a esposa ao seu lado e se Deus quiser para muitos mais anos. Olha, meu querido amigo, eu fico muito contente com estas suas palavras, sei que são de coração, sei que são verdadeiras e este tipo de depoimentos que nós gostamos de ouvir. Sr. José, fica o tempo de antena que quiser para mandar beijinhos e abraços, dizer aquilo que quiser, para quem quiser, esteja à vontade, meu amigo. Alexandre, eu só quero mandar para os seus ouvintes, porque muitos deles também são meus amigos, que me acompanham há anos na rádio. Qual é a rádio em que o Sr. José faz emissão? Eu agora estou na rádio Top São FR, mas eu estive na Linha do Horizonte, estive na Rádio de Portugal, estive em diversas rádios. Que bom. E eu quero mandar um abraço e um beijinho para eles, porque me acompanham também já há alguns, há muitos anos. Muito especial, como disse para a cerqueira, porque essa pessoa, além daquilo que fez para mim, disse, se precisar, seja de dinheiro, seja do que for, eu estou aqui, Alexandre. Uma boa alma, não é? É destas palavras que a gente precisa quando está em baixo, não é, Sr. José? É, e se não há palavras para descrever uma coisa destas. E para agradecer, e para agradecer estes gestos, não é? Às vezes nem da família vêm estas palavras, não é? É verdade, é verdade. E quanto mais de uma pessoa que a gente só conhece por Facebook e por amigos da rádio, não é? Exatamente. Essa pessoa quero dar um grande abraço e muito obrigado por tudo que ela fez, que Deus lhe pague no dobro, aquilo que ela fez, porque eu, Alexandre, nunca, eu, graças a Deus, eu tenho uma vida estável, não preciso de dinheiro, não preciso de ajuda, mas... Exato. E aquelas pequenas coisas que a gente precisa na hora certa, que é uma palavra de carinho, de conforto... Claro, que às vezes vale muito mais que dinheiro, não é? Exatamente. Muito mais que muito dinheiro. E à nossa querida Zezinha, não é, Sr. José? À nossa querida Zezinha, isso, então vou dar um grande beijinho também sábado, se Deus quiser, que eu vou estar lá, tenho uma consulta lá sábado para rebalearmos a situação da esposa. Sim. E então é isso, porque essa também é uma pessoa que tem um ser humano maravilhoso. É um anjo que apareceu nas nossas vidas, não é, Sr. José? É, é, Alexandre. E é apenas, Alexandre, só digo uma coisa, é pena a medicina não se juntarem, porque só ia trazer benefícios ao doente e mais nada. É verdade, Sr. José, mas sabe que no meio disto tudo há grandes negócios e pronto. É verdade. O que é que nós podemos fazer? Olhe, podemos lutar e correr atrás de quem realmente quer que a gente fique bem, e foi o que o Sr. José fez, tem resultados, bons resultados, a sua esposa está bastante melhor, e isso deixa-nos muito felizes. Graças a Deus. E também quero deixar aqui uma palavra, Alexandre, para o Elvio Santiago, que eu vou ouvir os medicamentos todos de Portugal, do Elvio. Certo. É uma pessoa que na hora certa, basta lá chegar em comando, na hora certa é um profissional 100%, que ele despacha-me logo as coisas para cima, mas está sempre preocupado se em comandas chegou, se não chegou. Que bom. Isso mostra... Tudo conta, não é, Sr. José? Tudo conta, tudo conta. Olha, meu amigo, eu espero daí uns tempos voltar a falar consigo e com a sua senhora, e ter o prazer de ouvir o Sr. José dizer, olha, a minha esposa está curada e vai fazer tudo que a doutora Zezinha diz, que é para que nunca mais volte a aparecer esta maldita doença, não é, Sr. José? É verdade, é verdade, Alexandre. Vamos esperar que sim, vamos esperar isso. Vamos esperar uma nova oportunidade. Vai acontecer com toda a certeza e quando a gente faz as coisas direitinho, que é o caso, a sua senhora está a fazer tudo direitinho, não está, Sr. José? Alexandre, eu acho que não está no 100%, mas eu acho que ela às vezes sai um bocadinho fora da linha, mas está a fazer as coisas como a Zezinha maldita. Tem que lhe puxar as orelhas, que é para fazer tudo direitinho. Ah, um dia qualquer. Muito bem, meu amigo Olho, foi um gosto estar à conversa consigo. Desejo-lhe que tudo corra pelo melhor na sua vida, às maiores felicidades e quando precisar cá estamos com as portas abertas. Obrigado, Alexandre, para você também, tudo bom na vida, um grande abraço e muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, eu, pelo seu depoimento, um grande abraço e até à próxima, Sr. José. Obrigado, até à próxima, Alexandre. Muito obrigado. Farão então as palavras deste nosso querido amigo que está na Alemanha, que tinha a sua esposa já sem esperança de vida praticamente, segundo os médicos, e a doutora Zezinha Peniche acabou por dar uma nova esperança com os seus tratamentos naturais. Por isso mesmo, procure esta nossa querida amiga e médica naturista há mais de 10 anos, a Zezinha Peniche.